Quando Penso Deus está ao teu lado Embora não possas ver Cristo te ama Cristo te quer Ele é o amigo meu E só Ele é quem pode te ajudar Quando Penso Que tudo está perdido Que já não há mais sentido Na maneira de viver Uma voz bem forte Grita dentro de mim Deus está ao teu lado Embora não possas ver Cristo te ama Cristo te quer Ele é o amigo fiel E só Ele é quem pode te ajudar Uma voz bem forte Grita dentro de mim Deus está ao teu lado Embora não possas ver E uma voz bem forte Grita dentro de mim Deus está ao teu lado Embora não possas ver Pode ser Que você não tenha paz Que você não tenha amor Que você viva infeliz Ou então Viva sempre a caminhar Procurar Procurar Sem reencontrar A esperança De viver Quer encontrar Um amigo Amigo real Amigo que possa A vida mudar Ele morreu Ele morreu Com você Numa cruz Com você Numa cruz Ele morreu E quer te salvar Quer encontrar Quer encontrar Um amigo Amigo real Amigo que possa Que possa Tua vida mudar Que possa Tua vida mudar Ele morreu Ele morreu Com você Numa cruz E quer te salvar E você E você Continua A procurar Na esperança De encontrar Com alguém Com alguém Que lhe dê A paz Pra você É difícil Encontrar Pois você Não quer saber Que este amigo É Jesus Quer encontrar Um amigo Amigo real Amigo que possa A vida mudar A vida mudar Ele morreu Com você Numa cruz E quer te salvar Ele quer salvar Quer encontrar Quer encontrar Um amigo Quer encontrar Um amigo Amigo real Amigo que possa Tua vida mudar A vida mudar Ele morreu Com você Com você Numa cruz E quer te salvar Ele quer salvar Ele quer salvar Ele quer salvar Dizem que não há quem ame, eu não posso concordar Deus é amor e a razão do meu cantar Deus é o amor que existe no meu ser É minha canção e a razão do meu viver Dizem que não há quem faça o bem, eu não posso concordar A cruz que era para mim, alguém tomou morrendo em meu lugar Cristo na cruz trofou o amor maior, tão singular E deu paz sem fim, alegria sim, e seu ver maior Cristo na cruz trofou o amor maior, tão singular E deu paz sem fim, alegria sim, e seu ver maior E deu paz sem fim, alegria sim, e seu ver maior Aleluia, 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 aleluia 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 Aleluia, 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 ale Aleluia Aleluia Pela salvação Por todo o perdão Que a honra e dá Pela flor que nasce Perfumando a vida Fazendo cantar A canção de paz Aleluia 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 Um certo dia eu acordei Em meio à escuridão Então eu vi que eu não tinha Paz dentro do meu coração Em meio às lutas eu clamei Quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Clamou o meu coração Eu quero Jesus Eu quero Jesus É a solução Eu quero Jesus Eu quero Jesus Clamou o meu coração Quero Jesus Eu quero Jesus É a solução Nas drogas pais eu procurei Mas não consegui encontrar E em meio aos desvaneios meus Eu sentia medo então Em meio às lutas eu clamei Quero Jesus Quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Clamou o meu coração Eu quero Jesus Eu quero Jesus É a solução Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Clamou o meu coração Eu quero Jesus Eu quero Jesus É a solução Sintem cada fruto O sabor Veja o seu modelo A sua cor Saiba Não é porque você plantou Pois tudo aquilo que existe Vem das mãos do criador Você Você Pensa que conhece Jesus Não Ele não está naquela cruz Saiba Que ele já ressuscitou E as maravilhas que operou É hoje o amor que nos conduz Leia a Bíblia E descubra pecador Que o verdadeiro Deus Não é peça de escritor Mas é paz Jesus É a verdade e o amor E só ele é o nosso salvador Leia a Bíblia E descubra pecador E não é peça de escritor E não é peça de escritor Mas é paz Jesus É a verdade e o amor E só ele é o nosso salvador Leia a Bíblia E descubra pecador E não é peça de escritor E não é peça de escritor Mas é paz Jesus É a verdade e o amor E só ele é o nosso salvador Eu Sinto Eu Sinto Eu Sinto Eu vejo em teu sofrimento a qualquer momento promessas de Deus Cumprisse tão literalmente o teu talento que Jesus te deu Eu vejo à frente o ministério que é o mistério deste teu sofrer Se é tão longa aprovação, gozo e paz virão ao amanhecer Não temas, irmão querido, Jesus Cristo está contigo É Ele o teu amigo, é Ele a solução Ele mais sofreu por nós, por que choras tanto assim? Nem tudo chegou, ao fim as provas passarão Ele mais sofreu por nós, por que choras tanto assim? Nem tudo chegou, ao fim as provas passarão Meu coração está cheio de paz Eu tenho que contar No meu canto a internecer Se eu calar, meu ser me traz Com buzado coração, igual cordas vibratórias Traz no som a melodia Do cântico de Maria No seu canto a inaltecer O Deus todo poderoso Santo, santo é o seu nome Santo, 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 santo é o Senhor O Deus todo poderoso Santo, santo é o seu nome Vou cantando no dia a dia No labor e desabor Logo sinto a promessa do bendito Salvador Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vou lator como o mundo a dar Não se durpe nem se atemorize Crede-se em Deus, crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Muitas moradas Muitas moradas Xalão, 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 xalão Adonai Xalão, 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 xalão Adonai E assim vou prosseguindo No caminho do viajou Ao passar, coro, irmão Saúdo com a paz A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Xalão, 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 xalão Adonai Xalão, xalão, xalão Adonai A paz do Senhor a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A sua vibriza da manhã, vem com seu frescor a todos agradar, mas não sei porquê, tu estás tão triste, ou se esta canção é pra você. O vento que sofre tua direção, traz uma mensagem de consolação, e a paz virá como o acalento, uma nova vida surgirá. E o amanhã será bem mais lindo, se deixares que Jesus Cristo Vem a transformar o seu viver, aproveite esta oportunidade, amanhã quem sabe será ruim de tarde, hoje Ele fala ao teu coração, Venha filho meu, tens meu perdão. O amanhã será ruim de adversária. Venha é um campo do coração.. Venha é um campo do coração.. Venha é um campo do céu, venha é um campo do céu. A minha palavra poderá fazer mamãe seja toda a minhaподra. Como a luz clara e pura da manhã Não caminharás na escuridão Serei luz pra sempre em teu viver Bem alegre agora o teu sorriso Bebe e cantarás também no paraíso Se tiveres fé, tudo é possível Para logo se concretizar E o amanhã será bem mais lindo Se deixares que Jesus Cristo Venha transformar o seu viver Aproveite esta oportunidade Amanhã quem sabe será muito tarde Hoje ele fala ao teu coração Venha filho meu, dê-se meu perdão 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 Um dia naquele madeiro Jesus foi pregado Foi por mim a culpa Que ele foi condenado Tudo de ruim Tudo de ruim sobre ele foi lançado Foi por mim, foi por ti E sem nada dizer Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado Sofrendo por mim lá na cruz Morreu e não reclamou Morreu e não reclamou Mas ao terceiro dia Aqui na terra Jesus ressuscitou Hoje lá dos altos céus Vive até o que ele está Sempre nos observando E nos mandando sua palavra pregar Sofrendo por mim lá na cruz Morreu e não reclamou Mas ao terceiro dia Pare na terra Jesus ressuscitou Não sei se amanhã de manhã Ou se no pôr do sol Sobre o monte das oliveiras Cristo forra os pés Pés que foram aqui traspassados Hão de subir ao trono Triunfantes em glória E ao seu povo verá A minha alma canela de esperar Por esse dia Pronto estou e ninguém vai tirar A certeza que tenho O seu sangue garante a vitória Daquele que crê Vem meu rei Vem meu rei Teu é o reino E ninguém Poderá impedir Vem meu rei E as suas lágrimas E as suas lágrimas Se fizeram em rios E neles Fomos banhados Vejo agora a cidade de Jerusalém Transformada Transformada E Deus filhos Com um novo cântico Resultam te ouvir Aleluia Glória a Deus 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 Ao rei Ao rei Que vem Ao rei Que vem Ao rei